Sou Maria Ângela, enfermeira, doutora em ciência. Sou docente do curso de graduação em enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo, há 16 anos. Entre os pontos mais relevantes e diferenciais do curso de graduação em enfermagem, destaco dois. Início de atividades práticas hospitalares, já no segundo semestre do curso, em unidades do Hospital Central da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Essas práticas são acompanhadas pelos mesmos docentes que ministraram as aulas. E outro ponto relevante é o conceito máximo de avaliação do MEC, 5. Por esses diferenciais, acredito que esse curso de enfermagem, ele é de muito destaque na enfermagem brasileira.